Fala galera, canal Vigobikes galera Eu vou postar o vídeo agora de um Fiat De um Fiat De um Fiat Palio preto sem graça Nós vamos tentar dar um grau aí e deixar ele mais bonito Galera, lembrando que todos esses projetos Ele é do SketchUp Ele é disponibilizado na biblioteca do SketchUp É um projeto que você pode pegar, baixar, dependendo da versão Você pode pegar, baixar, certo? E usar, modificar, guaribar, fazer o que quiser Não é roubo de direitos autorais nem nada É tipo um compartilhamento Todos os caras que criam conteúdo pro SketchUp já sabem bem disso Eu mesmo já criei um projeto no SketchUp Onde Onde eu projetei uma bicicleta E joguei lá pra galeria Do 3D Warehouse O SketchUp Aí, ou seja, a minha bicicleta foi eu que fiz E projetei, modelei no 3D E coloquei lá na biblioteca da galeria Da internet do 3D Warehouse Os caras vão ver minha bicicleta lá Então eles podem baixar e usar E fazer o que quiser Postar, dizer que foi eles que fizeram, né? Só que eles podem dar o CREG Mas eles podem também manipular a bicicleta Mudar a cor, as rodas, modificar E isso A gente já sabe muito bem disso Então, o cara que projetou esse Fiat Palio Aqui, ó Aqui é um Fiat Palio Ó Tá vendo? É um Fiat Palio Ele colocou lá na galeria Justamente pra qualquer pessoa Baixar e fazer o que quiser Manipular Lógico que eu não vou dizer Que é meu, né? É de um cara aí Eu nem sei qual é o nome Mas Porque as vezes não tem nome Eles não botam Mas foi outro cara Que modelou e projetou Então eu vou pegar esse palio aqui É um palio sem graça Eu vou clicar nele aqui Aí eu vou pegar aqui A lata de tinta Eu vou pintar aqui, ó Vou pintar aqui, aqui Agora eu vou mudar a cor Né? Aí eu posso botar verde, ó Já mudou a cor da roda Já vai ficando mais bonito Eu posso deixar violeta, azul Verde em claro Posso deixar amarelo, laranja Vermelho, roxo, rosa Vou deixar azul Esse azul aqui Bem aqui, pronto Vou aumentar o brilho desse azul Tá aí Um azul bem Ou eu deixo verde Deixa eu ver aqui Deixo verde Não, vou deixar azul Pronto Vamos começar a deixar esse palio aqui bem Primeiro de tudo Já mudamos a cor Aí Como vocês podem ver Os rodão aí Já mudou Certo Agora nós vamos Vim aqui Então é isso galera Então eu tô manipulando aqui, ó Mas eu Quem Isso aqui agora É eu que tô fazendo Mas o projeto do carro Não foi eu que fiz Eu não modelei ele, certo Mas isso aqui Os caras deixam lá E você pode fazer o que quiser Agora eu clico aqui, ó Aí eu vou selecionar ele todo Eu clico em explode Quando eu clico em explode Ele libera partes do carro Pra mim manipular Demora um pouco Porque o computador é lento E aí como vocês podem ver, ó Eu já coloquei a roda aí, ó Tão vendo aqui a roda? Tão vendo aí a roda? Já botei a roda azul E o baixo do assoalho E o retrovisor aqui O próximo passo que eu vou fazer É mudar a cor aqui Deixar os farol Tá certo? Então é isso, galera Ah, Manoel O Gringo Bikes Mas tu muda também Ó, eu selecionei aqui Uma parte aqui, ó Deu legal aqui Deixa eu ver O que foi que eu fiz aqui Deixa eu ver Se dá pra alterar Essa cor aqui Manoel Tu Tu Dá pra me alterar o farol Tu modela também? Modelo, galera Eu também modelo, tá certo? Também modelo Vou jogar essa cor aqui E jogar aqui nos farol Deixa eu ver Eu também modelo, galera Certo? O modelo também Eu também modelo Pô Esquisito aqui Vamos pegar aqui Deixa eu ver Os vidros Não Modelar, galera Dá trabalho A galera acha que Às vezes Modelar é fácil Mas não é fácil não Modelar Modelar dá trabalho Modelar Você começar do zero Tem cara que Modela mais fácil Aí, galera Tem cara que Modela de um jeito Mais fácil Já baixa A partir de fotos Eu não Eu modelo Do jeito antigo Mesmo Eu acho que aqui Eu vou Deixar aqui Isso aqui Agora Eu vou deixar Uma nova cor Vou deixar Sabe que cor aqui? Acho que eu vou Deixar Isso aqui Azul também Deixa eu ver Não Acho que eu vou Deixar Acho que essa lanterna Vermelha A gente pode mudar Aqui eu posso Deixar aqui Outra cor Também Lata de tinta Explode 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 Não Aqui eu posso Deixar Aqui eu posso Deixar Uma cor Zinha Dessa Vai ficar Mais Diferenciado É isso Aqui Eu posso Adicionar Uma outra cor Né Isso aqui Adiciona Adicionar Agora Aqui Deixa eu Deixa essa cor Aqui Aí Pum Aí galera A raiz Ficando mais Maneira Vocês estão Vendo aí Que eu já Mudei a cor Posso deixar Dois tons Só que essa cor Ainda está feia Então eu posso Deixar ela aqui Um pouco Mais azulada Eu boto Um azul Aqui Deixar um azul Mais escuro Certo Deixar um azul Mais escuro Aqui Ó Aí ele vai Ficar tipo Mais Mais claro Meia Então galera Eu posso Deixar ele branco No meio Branco Tipo Beige Aqui Tipo Branco Aqui Cadê Um branco Aqui Deixar ele branco Aí agora Eu mudo Novamente Aqui Eu mudo Essa cor Aqui Das rodas A cor Aqui Das rodas Posso deixar Essa cor Agora Eu posso Deixar Aqui Ó A cor Aí está Bonita Ó Dá uma escurecida De leve Ó Se liga Se liga Galera Aí Ficou top Agora eu venho Aqui Aqui eu boto Essa mesma cor Tão vendo aí Galera Os vidros Galera Não Aí aqui A frente Aqui No Simbolemo Aqui Ó Então você Vê Que às vezes Galera Só a cor Só a cor Já muda O astral Do carro Tão vendo aí Agora o farol Também Eu boto Essa mesma cor Se liga Aí no farol Para se pegar O teto O teto Ele vai ser Essa cor E essa lateral Aqui vai ser A cor Que nem é um branco É quase um bege Aí Aí ele já ficou Assim Meio de E aí